Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o K1 Gamers, estamos aqui para mais um vídeo de BlockCraft pessoal aqui no celular muito louco, maravilhoso Olha pessoal, a gente não construiu um moinho ainda, né? Vamos começar para ganhar ouro aqui Tá bom, o que tem quando é que faz? Uma coisa de 150 Bloqueada, igreja Pessoal, só quero saber como é que ganha moedas Deixa eu ver o que tem lá embaixo Tem água Espera aí, o que é isso? Coisa louca Deixa eu colocar aqui, pessoal Pessoal, não sei nem o que a gente vai fazer hoje Eu vou construir alguma coisa aqui despropriada e nós já volto Pessoal, eu tive uma ideia Já que lá embaixo tem água, né? Eu vou fazer um poço grande Olha lá Pronto, agora que nós vem fazendo isso aqui E aí Pronto, agora que nós vamos fazer isso aqui Pronto, pessoal Fizemos nosso poço aqui Agora eu tenho que fazer isso aqui, ó Pronto, pessoal Ô, merda Tô colocando tudo errado aqui, pessoal Tem que pegar uma pedra Colocar aqui Colocar Aqui Aqui Ô, mano Pior coisa que tem é construir com um mato assim Pronto E aqui nós Deixa assim, né? Pronto Pronto Ali nós Deixa assim mesmo Aqui Não dá não, pessoal Ali eu ia fazer outra coisa mais boa ali Mas Esse poço aqui já tá bom, né? Então, pessoal É isso A gente vai construir um poço maior ali, né? Porque esse aqui é Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Oxe Construir aqui Vai construir um poço maior Então é isso Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se gostou, deixa o seu like aí Não sei se vai ter mais episódios Que eu tô tentando Espera ainda Mais Opa Conseguimos mais, hein? Pessoal, né? Conseguimos mais grana Agora vai dar pra construir essas coisas Então, pessoal Então é esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês Então se tiverem gostado Deixa o seu like aí no vídeo aí E compartilha Se quiser que não traga mais BlockCraft É isso Então falou, pessoal Tchau Falou Tchau